Eu sempre fui muito ligado ao automóvel, e naquela altura o mundo era diferente, eu com 14 anos eu roubava o carro da minha irmã, ia para Interlagos. E Interlagos, todo mundo ia nos sábados, Interlagos era aberto, entrava todos os carros, todo mundo ia, e desde os 14 anos que eu ia sempre fazendo isso. Ao 17 eu comprei do Bino Heinz o Porsche Spyder que o Von Stuck, o velho Von Stuck, que correu na época do Hitler, com a Auto Union, trouxe para o Brasil e vendeu para o Christian Heinz, eu comprei dele, e comecei a correr aí com 17 anos. E aí, quem era a briga na época, quem eram os adversários? Os grandes corredores na época eram o Celso Lara Babelis, que na minha opinião era o melhor de todos, era o Ciro Caires, era o Camilo Cristóforo, que era muito bom também, e o Bino Heinz, esses quatro eram os que andavam mesmo. E você chegou, você era menino, eles já eram um pouco mais velhos, e você chegou e começou logo a embolar com eles? Não, eu cheguei e tive muita sorte, ganhei logo uns 500 quilômetros de Interlagos, que foi a... A segunda edição você ganhou? A segunda edição, a primeira foi o Celso Lara Babelis que ganhou, e a segunda foi eu que ganhei. E era o circuito externo de Interlagos? Era o circuito externo de Interlagos. Era quase o Indianápolis. Era, 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 era uma espécie de imitação, né? Foi o Triangular Sul-Americano, o Fluelan veio com a Ferrari dele, e o tempo fizemos a, fizemos a Qualif, né? E a, o record da pista de Interlagos era 3,43. Eu fiz 3,42 e meio. Já era o tempo oficial, classificação, você fez a pole position? Fiz a pole position, 3,42 e meio, foi o Langozara, fez o segundo tempo, 3,47. E fui a Buenos Aires, onde corri com, era o grande prêmio de Buenos Aires, de 1958. Eu fui chamado pelo Fungo, que eu não conhecia. Ele chegou lá, olha, eu gostei demais da sua corrida, eu cronometrei em várias curvas, você está dirigindo muito bem, gostei demais. Eu estou organizando aqui, pela British Petroleum, uma escuderia sul-americana. Quero levar um brasileiro, um uruguaio e um argentino. Então, eu escolhi você, você vai? Eu falei, bom, eu tenho 19 anos, eu não tenho um custão. Ele falou, não, dinheiro não tem problema, porque a British Petroleum paga tudo, eu vou com você, eu fico junto de você, te oriento em tudo. Você é a primeira corrida, você vai correr com o Maserati Fórmula 1. Então, eu fui para São Paulo, conversei com meu pai, meu pai ficou furioso, disse que de maneira nenhuma, eu falei, mas eu vou. E fui. Eu tinha 19 anos, pega, leva para a Europa e coloca direto no grande prêmio da França de Fórmula 1, não existe. Vão levar para a Inglaterra, vão fazer Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula Ford, Fórmula Renault. E daqui uns 4, 5 anos, então, eles começam a ir para a Fórmula 1. De cara, chegou, foi logo para o... É, a primeira corrida foi logo para a Inglaterra da França de Fórmula 1. Testou antes? O carro era muito mais fácil de dirigir do que os meus Ferrari 51. Qual era o carro? Era o Maserati 57? Era o Maserati 57, Fórmula 1, com o qual o Fange tinha sido o campeão do mundo 2 anos antes. Sim. Mas isso era completamente ultrapassado. 2 anos. Então, você testou o carro antes? Testei em Modena. Mas não testava muito, porque a gasolina era cara, não havia dinheiro, pneu era caro, também não havia dinheiro. Esse negócio de testes, como tem hoje em dia, não havia naquela altura. Nem para a própria Ferrari. Os testes dele davam 10 voltas, já mandava parar, porque não podia gastar. Era sobrevisa que funcionava e pronto. Exatamente. O Fange falou, você não vai lá para correr, você vai lá para experimentar, para ver como é que são as corridas, para ver o carro. Não é para você ganhar a corrida, não é para você fazer recorde, não é para você andar rápido demais. E toma muito cuidado, porque se você sair da pista, você morre. Naquela altura, quem saia da pista, morria. O segurança era o que? Era o capacete? O capacete e mais nada. Cinto de segurança, nada? Não, cinto de segurança, nada. Roupa especial? Não, roupa normal. Sapatos normais? Sapatos normais. A gente usava, era uma calça bem fininha, porque quanto mais fina a calça, segundo o Fange, a gente sentia o carro com o bumbum, com a traseira. Então a calça era bem fininha, sem intermediários para se sentir bem. E aí foi uma corrida longa, porque era um calor infernal, pleno verão em Hans, e era uma pista que hoje em dia nem podercia correr, porque o circuito de Hans tinha uma descida de 3 quilômetros, uma reta em descida de 3 quilômetros. A gente chegava no fim da reta a 340. Era um despenhadeiro, não era uma reta. A gente chegava a 340 no fim da reta. 340. 335, 340. Aliás, eu tive o desprazer de colocar o Stanley Mons para fora da pista nessa corrida, ele nunca me perdoou. Chegando o fim da reta, eu freia no meu limite e o Stanley Mons estava logo ali e eu fiquei fazendo sinal para ele me passar, para não atrapalhá-lo. Eu acho que eu fui no limite mesmo, acho que talvez fosse o limite dele também, porque ele me passou e virou. Virou e acabou a corrida para ele ali. Ele veio para mim, eu estava conversando com o Dan Gana, veio para mim, bastante antipático, dizendo que eu tinha que ter freado muito antes para ele poder passar. Eu falei, não, eu freiei, eu pensei que você ia frear muito depois de mim, afinal eu sou a minha primeira turista de Fórmula 1. Aí o Dan Gana reclamou, rapaz, você errou, agora fica botando a culpa no menino. O Dan Gana foi formidado. Aí eu fiquei correndo outras categorias, Gran Turismo, Esporte e tal. E em dezembro, um americano me contratou para correr o primeiro grande prêmio de Fórmula 1 dos Estados Unidos. com uma Maserati moderna, chamada Tec-Mac. Deu a largada, o carro era levíssimo, andava muito bem. Passei vários, estava em quinto lugar atrás das Ferraris e tal. E na reta o carro ia ao zig-zag. Eu falei, bom, eu vou morrer com esse negócio aqui. Ainda tentei dar mais algumas voltas, mas o carro é zig-zag. Eu sabia que ia sair da pista, aí eu parei. A capital do automobilismo era em Modena, na Itália. Em inglês, praticamente, não havia. Estavam começando os ingleses. E todos os pilotos moravam no albergo Real Fini, que era numa praça linda, que tinha lá do outro lado da rua, tinha a casa do Enzo Ferrari. E todos os pilotos moravam lá. O Phil Hill, o Von Tripps, o Dan Gana, eu e vários outros. Logo a seguir, o Tavone, que era o diretor de corrida da Ferrari, me contratou para correr as 12 horas de Cybren. Esporte, carro de esporte, com protótipo. Com protótipo. Estava indo muito bem, estava em segundo. Quando faltava uma meia hora para terminar a corrida, acabou a bateria do carro. A primeira vez que eu vi o comendador Ferrari, eu tinha acabado de fazer a pole position com o Gran Turismo Ferrari, Gran Turismo 57. E eu estava sentado dentro da Ferrari, e do meu lado estava a minha namorada, que era a filha do presidente da Pirelli, da altura. Nós estávamos os dois sentados, e eu vejo pelo espelho que vem vindo o Ferrari, com um jornalista famoso, da época, que chamava-se Lino, ou qualquer coisa. E ele para do lado da Ferrari e fala para o Lino assim, É questo ragazzo che è detto che va molto forte. E aí o Tavone falou, olha, você vai correr as 12 horas de Buenos Aires. Vai o Ferrari, vai você e o Funtrips numa equipe, vai o Phil Hill e o Dan Gunner na outra, no outro carro e tal. E de repente, o Tavone chega para mim e fala, olha, filho, desculpe-me, você não vai para Buenos Aires. Eu falei, por quê? Olha, eu vou te contar a verdade. O Chico Landi falou para o Comendatore que você é maluco e que você vai morrer. Olha, eu acho que ele tinha razão até, entendeu? Quem sabe esteja vivo ainda graças ao Chico Landi ter falado isso para o Ferrari. O que aconteceu é que eu demorei um ano até a Ferrari me contratar realmente. O Anjo ganhava mil dólares para correr o grande prêmio da França e eu ganhei cem dólares. Porque eu não era fã, foi minha primeira cura na Europa, foi o grande prêmio da França de Fórmula 1. Eu ganhei cem dólares. Com esses cem dólares dava para ir voltar para a Modena, ficar no hotel, pagar o hotel. Logo depois do grande prêmio da França e logo depois do Messina, foi o grande prêmio da Inglaterra com a mesma Maserati. No qual ele já ganhou um pouco mais, já ganhou 250 dólares. Já estava ficando famoso, já estava subindo a sua cotação. O Stanley Moura ganhou 10 mil dólares para correr essa corrida. Mas era o herói local, o herói da casa. A história é interessante porque a Maserati faliu e ficou devendo ao Fânjo um dinheiro grosso que tinham combinado. Porque o Fânjo ganhou em 1957, ganhou quase todas as corridas com o Maserati. Fez inclusive a corrida mais maravilhosa do mundo, que todo mundo sabe, que foi Noble Hang de 57. E a Maserati ficou devendo muito dinheiro ao Fânjo. Então entregou ao Fânjo várias Maseratis, Esportes e Fórmula 1. Esse era o dinheiro que o Fânjo tinha. Porque o Fânjo foi campeão cinco vezes e não morreu o milionário, porque naquela altura o dinheiro era muito pouco. Eu corri as duas horas de Sibling, a primeira corrida pela Ferrari. Enquanto isso, estava preparando, ajudando a preparar o carro, o Fórmula 1 do ano seguinte, que era o primeiro carro com o motor atrás da Ferrari. E nas 24 horas de Le Mans, eu tive o desastre com a Ferrari. Tive o desastre, a 270 no meio da reta, e acabou a minha carreira automobilística. E eu não me lembro de nada. Só me contaram que eu estava passando pelo Walt Hansken, que era um corredor americano, com o qual eu tinha tido um probleminha em Sibling, numa corrida que ele ganhou, eu tirei segundo. E ele parece que bateu no meu carro, e o meu carro saiu da pista, no meio da reta, entrou numa árvore de 270 km por hora, cortou no meio, e eu me arrebentei inteiro. Fiquei oito meses no hospital, 18 dias em coma. Então, o Chico Nani previu realmente o negócio para o Ferrari, né? Como é que era ser piloto de Fórmula 1 naquela época? Não, eu vou te contar a história de... Outro dia eu estive em Buenos Aires, encontrei com o Freeland Gonzalez, com o qual eu corri nos anos 50. E o Freeland falou, Fritz, que sorte que nós tivemos de ter corrido nos anos 50. Eu perguntei, por quê, Freeland? É porque naquela altura o que contava era o braço, era quem corria mesmo, um bom corredor, tinha cinco segundos na frente de um corredor médio. Então, é... E não havia problema nenhum, nós todos éramos amigos, a gente todo confraternizávamos, ficávamos juntos. E foi uma época gloriosa mesmo do automobilismo. Até hoje, eu converso com pessoas e todo mundo está de acordo. Quer dizer, os anos 50 foi o ano do glamour e o ano do automobilismo. Não havia centro de segurança, os pneus eram estreitinhos, havia poucos ingleses. Os ingleses chegaram só no final dos anos 50, 59, quando eles começaram a profissionalizar tudo, né? Você tem um certo desprezo pelo piloto atual? Não, não tenho desprezo. Então, coloca isso. Cada um é como é, né? A evolução do tempo vai indo. É como o piloto dos F-22, ele é um controlador de videogame naquele avião dele lá, porque está tudo eletrônico, ele vai controlando, vai fazendo, comparado com o Santos Dumont, por exemplo. Quer dizer, é outro tipo de exigência... É outra coisa, é outra coisa. Para mim, não é mais correr de automóvel. Para mim, é uma brincadeira de videogame. É mais uma brincadeira de videogame, na minha opinião. Mas isso é engraçado, porque você é uma pessoa apaixonada por tecnologia. Você é ligadíssimo em informática, você adora esse lado, você é um consumidor avançado de informática. É, mas eu não posso comparar isso com o automobilismo, porque o automobilismo era uma parte piloto e uma parte automóvel. Agora é uma parte eletrônica, uma parte computador, uma parte, o box que comanda, se avança, se ligar, como é que está o freio, isso, aquilo, e a direção, vá. E 10% do piloto, que fica apertando os botões e... Então, é... Perdeu a graça. Para mim, perdeu a graça. Quem não entende de automobilismo, não percebe que o Rubens Barrichella é um dos maiores corredores que o mundo jamais teve. Inclusive, dito pelo próprio Prost, para mim, o Prost me falou uma vez isso. E ele, quando chove, por exemplo, ele já deu várias provas, o grande pego da Alemanha, que ele saiu em 19º, e choveu, ganhou a corrida. Compilhou os líquidos. De modo, o Rubens Barrichella é maravilhoso. Interlagos, eu me nego a ir. Porque Interlagos foi assassinado pelos imbecis. Interlagos era a melhor pista do mundo, todo mundo sabia disso, o próprio Flange dizia, não existe no mundo uma pista como Interlagos. Interlagos era uma pista no qual, a única que existia no mundo, que o público via praticamente 90% da corrida. É verdade. Nas outras corridas, o público via passar o carro e daqui a quatro minutos passava de novo. Infelizmente, era uma pista linda, oito quilômetros, com curvas retas para subida, descida, maravilhosa. Assassinaram até lá. Por que que no Brasil você tem um perfil tão pouco conhecido? A minha última corrida no Brasil, no Brasil, foi em 1958, fazem 51 anos, eu ganhei o grande prêmio do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, em dezembro de 1958. Foi a minha última corrida no Brasil. Quem é que vai se lembrar? Já morreram, a maior parte das pessoas não morreram. Será que é só isso? Eu estou há três meses atrás de você para fazer essa reportagem. Por que que você esconde esse lado teu? Eu sou uma pessoa quieta, eu gosto de ficar quietinho, eu não gosto de aparecer, não gosto de falar, eu sou um low profile, quero ficar quietinho na minha, entende? E só estou dando esse aqui porque você foi tão simpático, eu gostei tanto de você, te agradeço muito. Conversamos tanto, você entende tanto de automobilismo, que antigamente eu conversava com as pessoas, as pessoas não entendiam, mas você entende mais do que eu. Então, olha gente, conheçam, está aqui uma das glórias do automobilismo brasileiro que o Brasil precisa conhecer. Fritos do areio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti